A atenção, foi dada a partida para o nono páreo Uno Runner, largou com 3 copos de atraso. O Amigaço junto a Seca Interna toma a ponta, livrou 1 em 2 copos de vantagem, lá fora ditado popular corre em 2º, por dentro correndo em 3º supermédio, em 4º corre Strider, na 5ª colocação acelerado, avançando tentando a 4ª colocação. Assim eles terminam a reta oposta, entram pela grande curva, Amigaço mantendo a 2 copos de vantagem, avança por dentro tentando a 2ª colocação, supermédio sobre ditado popular, ditado popular lá por fora voltou para 2º, por dentro a cabeça em 3º corre em supermédio, na 4ª colocação vai aparecendo mais desgarrado o Uno Runner, justamente com Strider, assim os competidores passam a 1ª para a 2ª metade da grande curva, assim vão contornando a curva de chegada. Contornando a curva de chegada e entram pela reta final, Amigaço virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem, procurando uma passagem colada, a Seca Interna ditado popular, acelerado avançando e avançando mais desgarrado o Strider, e o Amigaço vai se defendendo, lá por dentro ganhou terreno, supermédio, passou para 3º, passou para 2º, avança e tenta a 1ª colocação, cruzar a seta de 200 metros finais, e Amigaço segue se defendendo de vários ataques, mantendo um corpo inteiro de vantagem, cá por fora sempre ganhando terreno Strider, na ponta Amigaço, tirou agora, 2 e 3 copos de vantagem, sempre ganhando terreno por fora, o Amigaço na luta pela 1ª colocação, ainda sem sucesso, o Strider tentando avançar, lá por dentro Amigaço tem vantagem, cruza a faixa final, Amigaço Strider, acelerado, amigo oculto e os demais, vamos aguardar o placar.